Sétimo Festival, o Cine Favela Pra quem esperou, o festival chegou Agora é puxar, a cadeira e sentar Que vai começar, os filmes vão rolar Sétimo Festival, Cine Favela Sétimo Festival, o Cine Favela Sétimo Festival, o Cine Favela Sétimo Festival, o Cine Favela Sétimo Festival, bem-vinda, aproveita Escolha o seu predileto e vote pra que ele não perda Sétimo Festival, o Cine Favela 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 Sétimo Festival, o Cine Favela